O que é a minha bênção? O que é a minha bênção? Se a minha bênção é novo, renovo, renovo da alma para a sua vida! Você é uma bênção! Alegria, 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 alegria de Deus para você! Se alegre pelo tudo, se alegre pela vida, se alegre pelas oportunidades, se alegre, Ele tem alegria, prazer, satisfação no seu coração e alegria de Deus no seu coração. Tem alegria também, sabe pelo quê? Pelo coador de café. Você tem um coador de café? Você tem? Você tem? Você tem um coador de café? Alegre-se pelo seu coador de café. Tem alegria do seu dia a dia. Olha, o coador de café é assim. Se alegre por ele. Deus te abençoe. E olha, se inscreva no canal. Se inscreva aí, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. Lembre-se, Jesus Cristo, Ele está voltando. Portanto, ó, vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Para a parte.